Ya pessoal é mesmo isso que vocês estão a ouvir Hoje vamos falar das pitas que gostam muito Mostrar o rabo no facebook Yeah É o seguinte As pitas agora diariamente Mandam mostrar no facebook O rabo vocês não podem acreditar Mas é mesmo isso que vocês estão a ver Pitas de hoje em dia Parando de falar da vida Delas agora estão mesmo a falar Só mesmo a mostrar no facebook Rabos e mais rabos Mas que cena é essa Já não basta antes Colocarem status a falarem da vossa vida Agora vão mesmo colocar status Para mostrarem o rabo Pô vocês Vocês ganharam boas Como é que é isso pitas Não tem mais outra cena para fazer Foco Pipa vocês estão a ver esse mambo Com esse vídeo Pitas Vocês que não fazem isso ainda Mas ainda vão fazer Pensem bem Não façam isso Estão a controlar mesmo o mambo Estão a sentir o mambo É mesmo isso Oh pitas não vocês estão mesmo a malhar então Deiramente agora Sempre que eu estou no facebook Só vejo pitas a mostrarem o rabo Então Falta do perfil agora É só mostrarem o vosso rabo Não tem outro irmão para fazer Na Pô vocês não Vocês perderam mesmo Então Pô Maia no mambo Mas eá É mesmo isso Por hoje Quer bem falar sobre isso mesmo Nice Lucas Mas Aqui mesmo Andai já aquele Chorão mesmo Para aqueles meus niggas lá mesmo Para a vida Meus putos Vão a ficar Feiras de verão já Estão mesmo juntos Fiz xa Compartilhem Os vossos amigos Seguem que eu goste Subscrevam já Estão a ver né E espero que gostem Estão a ver né